A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não. Não, não. Você não vai ver a minha vida. Excuse me? Boa, boa, boa! Ei, vai! Ei, vai! Ei, vai! O que você quer? O que você quer? Eu sei que não conheço a minha filha. Obrigado por assistir. Ela esclava para íbair. Para íbair, para íbair, que quando é íbair. Que você o quê? Não, 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 não. O que é isso aí? E nesse momento eu posso fazer isso. Meu nome é teu secret. Eu vou tentar isso. Eu vou fazer isso aqui. Então eu vou fazer isso. Eu vou colocar o nome da minha vida. Vamos. 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 A CIDADE NOVA 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 é o que eu sou? você me disse que você me disse que eu tinha com um morro de rua? eu disse que isso existe eu disse que eu não tinha é que eu consegui eu tenho que ir eu tenho que assistir a minha casa eu disse que eu queria o que eu te amo? o que você está dizendo? O que é isso? Gossot, Gothal, Luthot, Pell, Know-how, Tei Selvel. Gossot, Gothal, Luthot, Pell, Know-how, Tei Selvel.